Eu vou falar com elas. Ah, isso daqui, daqueles clientes de França. Diz aí. Lembra disso? Entrega lá, faz de pacote bonito tudo. Diz aí. Você prefere que eu fique ou que conversar com ele sozinha? Acho que é melhor sozinha mesmo. Assim fica mais amigável, né? Vai, cara. Vai. Qualquer coisa eu grito. Tá, eu tô por aí, tá? Tá. Deixa eu atender a moça. Senhora? Namastê. Namastê. Em que posso ser útil? O senhor é o pai do Raj? É. Eu sou a Duda. A namorada dele. A Fran é estrangeira. É, eu falei com o senhor no telefone. Não faz tempo. Mas... Por quê? Por quê? Come, come. Chavo, vai lá. Vai lá. Mas o que é que você veio fazer aqui? O Raj está casado. O que? Ele já se casou? Espere, espere. É. Amitab. Ravim. Ninguém. Ninguém. Entra no escritório. Ninguém. É ninguém. Eu também não estou na loja. Ah. Quando foi? Quando foi que ele se casou? Já se casou faz dois meses. E Raj está muito feliz com o casamento dele. Nós também estamos muito felizes com o casamento de Raj. E não vamos permitir. Não vamos permitir que nada venha trazer a desarmonia. Seu Opatio, eu não vim aqui pra... Escute que eu não quero saber de escândalos. Não. Não. Eu não vim aqui pra escândalo. Eu vim... Eu vim pra conversar com o senhor. O quê? Conversar comigo? Escute. Deixe meu filho viver em paz a vida dele. Deixe. Eu sei que ele não agiu certo se envolvendo com uma... Virangue estragérea. Mas você também não agiu certo. Você também não pensou. Se você pensasse, estaria medindo as consequências quando você... Seu Opatio, o senhor quer me escutar, por favor? Meu filho está casado. Meu filho está casado. E ele vai ser pai. A esposa dele está esperando um filho. Eu também. E eu não vou permitir que... O que foi que você falou? Que eu também. Eu também. Eu também estou esperando um filho do Raj. Você. Do Raj. Meu Raj. Escuta, o que que foi? O exame está aqui, seu Opatio. Se o senhor... Desconfiar que o filho é mesmo do Raj, a gente pode fazer um exame de DNA. Mas eu não sei. Eu quero saber que foi. Foi pra isso. Foi pra isso que eu vim, seu Opatio. Se ele é pai do filho dela, ele é pai do meu filho também. Não sei o que é isso. Não sei o que é isso. O que é um filho de o Raj? O que você quer dizer? O que que... O que que... O que que... O que que você quer? Que ele assuma a responsabilidade, Horas. Que ele... Que ele registre o meu filho. O que você quer é quebrar minha família. É isso que você quer. Não fiz esse filho sozinha, seu Opatio. O seu filho estava lá também. Não, você fez isso sozinha. Não. Foi sozinha que você não é uma menina pequena que eu estou vendo. É uma mulher feita, inteligente, estudada, viajada. E agora você vem aqui bater na minha porta? Vem aqui bater na minha porta? Para jogar isso na minha cara? É? É isso que você veio? Para falar comigo assim? Jogando assim na minha cara? Foi o senhor que impediu o nosso casamento, não foi? Ora, Papa, agora a culpa é minha. É isso? A culpa é minha? É isso que você está dizendo? Se nós tivéssemos casado como nós queríamos, seu Opatio. Não. A situação não seria essa. Não seria... Como é que vocês dois podiam ser felizes? Duas pessoas totalmente de culturas diferentes? Como é que isso é possível? Vocês são diferentes. São duas pessoas que olham o mundo de maneira diferente. São pessoas que esperam da vida coisas diferentes. Não. Não era. Esse é o nosso caso. A gente se dava muito bem, seu Opatio. A gente podia ter sido felizes. Nós fomos. Como é que Raji podia ser feliz? Matando toda uma geração da família dele. Se ele se casasse com uma firanga estrangeira, ele ia estar matando toda a possibilidade de outros Anandas quando viessem ao mundo. Porque não iam poder vir ao mundo. Ele ia estar interrompendo gerações inteiras. Entende o que eu estou falando? Eu não me importava. Ele não ia ser possível fazer nada. Porque ele não ia poder ter nem filhos com você. Porque os filhos que estivessem com você não iam ser de nossa religião. Eu não me importava, seu Opatio, que eles quisessem ser da religião de vocês. Eu podia até me converter. Você não pode se... Você não pode se converter. Ou se nasce hinduísta, ou não fica hinduísta. Não existe isso. Então... Então...